Ainda no bairro Santa Rita, em Governador Vladares, um assalto à mão armada foi flagrado por câmeras de segurança. Aí, ó. Ó, repara. Aí já é meia-noite e borracha, né? É. Meia-noite e dezenove. O comerciante já havia encerrado o expediente quando o assaltante chegou com o capacete na mão. Não, o capacete tava na cabeça, né? O que tava na mão dele é uma arma. Volta de novo. É isso aí, ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó. É, gente, não é fácil não, né? É. A arma tá na mão. O capacete tá na cabeça, apresentador. Não, a arma tava na cintura, né? Agora quem atirou lá, ó. Ó. É. Quem vai contar isso pra gente é o Miguel Brás. Você que sabe tudo dessa ocorrência aí, Miguel. Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma excelente terça-feira. Como já foi adiantado, este crime foi nos primeiros minutos desta terça-feira. E a ação criminosa durou cerca aí de dois minutos. Como já foi adiantado, todo crime registrado por câmeras de segurança. O proprietário do estabelecimento comercial contou para a polícia militar que já estava fechando o comércio quando o homem chegou armado e exigiu que ele e os demais funcionários entregassem o dinheiro que estava no caixa da lanchonete. Portanto, as pessoas que as vítimas colocaram o dinheiro dentro da mochila e entregaram para o assaltante. Mas ele não agiu sozinho, não, Nico. Isso porque o boletim de ocorrência diz que havia um comparsa a outra pessoa que estava esperando ele de moto. Após o crime, os dois fugiram sentido Avenida JK. Com isso, a polícia militar foi acionada ao local, coletou algumas informações e restou apurado que foram levados do estabelecimento cerca de 700 reais. A polícia ainda está nesta ocorrência, ainda trabalha para identificar e prender os responsáveis por este roubo à mão armada aqui em Governador Valadares. Este caso foi no bairro Santa Rita, Nico. Este é o bairro Santa Rita, né, Miguel? Porque há pouco o Lucas trazia aí para a gente uma tentativa de homicídio, né? No bairro Santa Rita, 11 da manhã. Aí nós estamos falando de meia-noite e pouco. Leva 700 reais, né? Provavelmente uma lanchonete, né, Miguel? Provavelmente uma lanchonete. A pessoa lutando ali para vender ali um hambúrguer, né? Vender um açaí, um sorvetinho, final do dia, 700 reais, né? Para apagar de luz, que é 500, mais 300 de água, mais 300 de internet, funcionário, né? Não é brincadeira, não. Não é fácil, não, viu, gente? É impressionante. Ali esconde o rosto, mas dá para identificar, né? A polícia que trabalha na região já sabe mais ou menos como é a prática de algumas pessoas, né? E sempre tem um compasso para ajudar na fuga, né? Aí, estabelecimento, já estava fechando, indo embora. Não é fácil, não, Miguel. Passo para o Santa Rita, né? Para o bairro Santa Rita. Misericórdia. Depois você volta aqui no IBGE. Deixa eu agradecer aqui o Galvão, do Comando Geral, o Galvão que deu moral para a gente nessas duas imagens aí do bairro Santa Rita, né? Da tentativa de homicídio que a gente mostrou. E essa última agora que o Miguel contou para a gente, né? Valeu, Galvão! Parceiro forte aqui do Jornalista TV Leste.